Mega Hair, 5 erros que você comete ou já cometeu. Olá, amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Alê Soares, especialista em Mega Hair. Este é o canal onde eu posto vários tutoriais de cabelos, muitas dicas de Mega Hair. E eu também possuo um curso online de Mega Hair, onde ensino várias técnicas, super passo a passo. Cada aluno tem todo o meu suporte no nosso grupo VIP no WhatsApp. Então, caso você tenha interesse de aprender Mega Hair no conforto do celular e ainda poder tirar todas as suas dúvidas comigo, diretamente comigo, então não deixe de acessar cursomegahair.com e fazer a sua aquisição. Então, vai deixando logo o seu gostei, vai se inscrevendo no canal. Aqui sua inscrição é muito importante. Também assina o sininho para ficar por dentro de tudo e receber todos os meus conteúdos quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. Então, amores, sem mais delongas, vou tentar ser o mais breve possível, mais objetiva, tá bom? Então, o primeiro erro que eu vou citar aqui para vocês, lembrando que esses erros que eu vou citar, né, possivelmente, né, não é obrigatoriamente, né, não posso falar com firmeza, mas tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso ou comete esses erros ou alguns deles e todos esses erros que eu estarei citando servem muito bem para quem é a Megarrista, né, para quem é a profissional e também para você que é a cliente, né, que utiliza o Mega Hair. O primeiro erro que eu vou citar é pentear sem paciência. Muitas pessoas acham, né, que quando você utiliza o Mega Hair, você realmente vai poder pentear o cabelo de qualquer maneira, como se o cabelo fosse seu desde a raiz, mas isso não acontece. Você realmente tem que ter aquela paciência na hora de pentear, principalmente se você estiver utilizando uma técnica de Mega Hair que deixa o seu cabelo exposto. Eu sempre estou falando sobre isso porque realmente isso faz toda a diferença. Quando você pentear seu cabelo, tipo num nó italiano, por exemplo, uma técnica de fio a fio, se você pentear seu cabelo de qualquer jeito, aquele cabelo seu que está com as pontas para fora realmente vai estar se quebrando porque quando você for passar o pente de qualquer maneira, realmente esse cabelo vai estar detonando, se quebrando em meio ao Mega Hair. Por isso é muito importante utilizar aquelas escovas, né, já fiz vídeo aqui no canal mostrando o tipo de escovas e pentes, né, adequados para estar se penteando o Mega Hair. Então é muito importante saber realmente a maneira certa de estar penteando o seu cabelo com Mega Hair para você não ter prejuízo, tá bom? Outro erro muito comum e com certeza muito, muito frequente, muitas pessoas cometem esse erro, é o atraso da manutenção. Muitas acham, né, que pelo fato do cabelo ainda estar ok, dá para utilizar, faz algum disfarce, tapia com gel, com cremes, coloca uma franjinha na frente. Muitas pessoas acabam achando que dá para esticar um pouco mais e realmente demorar no período de manutenção. Mas esse é um erro muito gravíssimo que vai ocasionar, né, a queda do seu cabelo, a quebra do seu cabelo. Então realmente não ultrapasse o período de manutenção. Se a técnica que você está utilizando é necessária ser refeita a cada dois meses, se organize, né, financeiramente, organize seu tempo para que nesse período realmente você faça a manutenção. Se a técnica dá para se estender até três meses, dá para ficar, realmente a cada três meses você vai fazer a manutenção. Só não ultrapasse esse período e fique praticamente metade de um ano inteiro com o mesmo método de Mega Hair sem fazer a manutenção. Outro erro muito comum é fazer na técnica de entrelaçamento a substituição da linha pelo lastex. Muitas de vocês podem realmente fazer isso, já fizeram, e eu admito francamente que para vocês que eu também já fiz isso, de substituir, né, a linha de pés ponto ou qualquer outro tipo de linha pelo lastex na hora de fazer a costura. Por favor, não façam isso, porque realmente o lastex, ele tem aquela liga, né, realmente ele se estica. E ao passar pelas tranças, né, do cabelo da cliente, causa aquele ginjo, realmente é muito ruim. Sem contar que pode vir a quebrar o cabelo da cliente. O lastex foi feito realmente para fazer o nó italiano, né, é um lastex, né, apropriado para fazer a técnica de nó italiano e não para ser utilizado como uma linha. Para isso, né, tem muitas linhas para pés ponto, linhas de algodão. Aqui no canal realmente já tem vídeo mostrando tipos de linhas, né, ideais para vocês estarem utilizando na técnica de entrelaçamento. Então não tem, né, necessidade de utilizar o lastex substituindo a linha, tá bom? Outro erro muito comum é aquele ditado, né, mega ré, quanto mais apertado, melhor. Lá pelos anos de 2010, era o que eu mais fazia. Realmente para mim, né, naquela época, mega ré perfeito tinha que estar realmente muito, muito apertado. Realmente, praticamente arrancando o couro cabeludo da cliente. Hoje em dia eu vejo que não é assim. Claro que tem algumas clientes que querem um pouco mais apertado. Claro que algumas técnicas a gente acaba realmente, né, apertando um pouco mais. Mas a gente tem que realmente saber dosar. Porque um mega ré, para ser bem feito, não precisa estar, você, né, querendo arrancar a cabeça da cliente fora. Não precisa seu trabalho estar extremamente apertado para mostrar que você trabalha bem. Um trabalho bem feito é aquele trabalho que sua cliente vai conseguir realmente ficar um período correto da manutenção com o mega ré. E não necessariamente ficar aquele período todo com a cabeça doendo, porque você fez extremamente apertado. Então tirem isso da cabeça de vocês. Não precisa exagerar no apeito para mostrar que vocês trabalham bem. E por último, né, não que seja o último erro do mega ré. Poderia fazer outros vidas futuramente, né, caso vocês queiram. Mas o último e não menos importante do vídeo de hoje é lavar incorretamente. Quem aqui já pegou o cabelo e lavou de qualquer jeito? Pegou um baldinho de água, embolou o cabelo e depois viu que ele estava todo embolado, embaraçado? Realmente isso não é difícil de acontecer. As pessoas não têm paciência, né, de estar realmente lavando o mega ré adequadamente. Então o jeito melhor de estar se lavando é com água corrente. Ligue o chuveiro, realmente deixe a água escorrer, tira todo o excesso de suor, poeira. Depois você vai começar com as etapas de lavagem, né, com shampoo na raiz. Aqui no canal tem vídeo onde eu mostro como lavar meu entrelaçamento. É um vídeo que vocês gostaram bastante. Posso deixar aqui linkado na descrição desse vídeo. Porque realmente é a melhor maneira de se lavar o mega ré. E dependente da técnica que seja, se você não quiser ficar embolando o seu mega ré, né, fazer aquele embaraço na sua cabeça, o ideal é não ficar embolando o seu cabelo. É sempre fazer movimentos para baixo e sempre lavar com água corrente, tá bom? Então espero realmente que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Gostado muito desse vídeo. Então deixe seu gostei para me ajudar na divulgação, crescimento do canal. E eu entender que vocês realmente curtem, gostam das minhas dicas, gostam de estar aqui frequentemente comigo, tá bom? Volta e meia, eu vou estar aqui postando um vídeo novo para vocês. Então é muito importante que você que está aí me assistindo, se inscreva no canal para sempre estar recebendo conteúdos novos quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Deixe aqui meu convite para você se inscrever no meu curso, se tornar minha aluna. Caso você tenha interesse em se juntar à nossa família de mega ristas, trabalhar realmente com o mega ré, faturar com isso, né, fazer o que você ama. Então acesse cursomegré.com para fazer sua aquisição e ter todo o meu suporte, né, no nosso grupo VIP no WhatsApp, pode ser no privado. Sempre estou tirando as dúvidas das alunas, tá bom? Então é isso, amores. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho